Música Haverá o dia em que você não haverá de ser feliz Sentir a rua, sem se mexer, sem desejar como antes, sem brinques Você vai rir, sem perceber, felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Sem chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Bem que o sol liga pra você, chorar, sorrir também E depois dançar, na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Bem que o sol liga pra você, chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir, sem perceber, felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol liga pra você, chorar, sorrir também E depois dançar, na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol liga pra você, chorar, sorrir também Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Dançar na chuva, quando a chuva vem 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 Amém.